MC Mike RDT aí ó, tá cantando uma música minha pra vocês, ela é mais ou menos assim ó Me intensifico em momentos, não projeto minha vida Meus pensamentos dispersos, qual será minha saída? Lembro de um pivetinho, na escola de indas em vindas Em choque de um bilhetinho, e do meu pai com a cinta Quem dera-se meu presente, fosse aquele ainda Em choque de um bilhete, mas junto com minha família História triste ou feliz, pra quem aprendeu com a vida Colecionando a dor, tô forte pelas feridas E como o mundo girava, vou percorrendo a trilha Escolha as indecisões, e alguns sonhos pra vilas Mas nesse aprendizado, se entrelaço várias vidas Algumas almas horríveis, e outras tão belas e lindas Não sou mais do que ninguém, e sei que jamais vou ser Visão aqui vai além, pois minha meta é vencer Demonstrando meu valor, reconhecendo ter falhas Pois perfeito é o Senhor, aquele a quem me guarda Me formou para a batalha, hoje me sinto mudado Temia um bilhetinho, e hoje afronto o diabo Mas se baterem de frente, a chapa vai ficar quente Mas se eles é com a gente, família segue a corrente Aprendizados da vida, esse fato é verdade Já vi me chamar de amigo, quem comigo tem maldade Amizade vem do céu, e nele nós se inspira Mas com mais bom você for, mais a malícia se cria Mais um seguindo a vontade, com minha personalidade Não me opondo ao correto, e a coletividade Inveja e falsidade, aromatiza a cidade Mas não caio nesse complexo, de inferioridade Buscar as palavras chaves, pra acabar com os impases Que está quase em extinção, com amor e a humildade Todos nós temos maldade, isso não é novidade Mas não temer e mentira, sendo um de verdade Buscar as palavras chaves, pra acabar com os impases Que está quase em extinção, com amor e a humildade Todos nós temos maldade, isso não é novidade Um lado claro e um sombrio, planeta Tony Caltri É a rua de terra, caralho